De vitória no Espírito Santo para o mundo. Não tem uma semana que a reportagem foi veiculada e Roberto já recebeu mais de um milhão e meio de e-mails. Montadoras de veículos, cientistas de universidades federais, empresas de energia e até pesquisadores dos Estados Unidos entraram em contato. Todo mundo quer conhecer de perto o segredo do carro movido a água. Estou muito surpreso, mas eu acredito que isso aqui vai ser um benefício enorme para o mundo e para a população, principalmente brasileira, que está sofrendo tanto com esses aumentos terríveis. Esses universitários do curso de engenharia ficaram admirados com o projeto que pode ser implantado em qualquer veículo. Eu achei muito interessante porque ele pegou uma tecnologia que é estudada há muitos anos por muitas empresas multinacionais e fez parecer muito simples. Todo o processo que a gente olha aqui parece que é muito fácil, mas é uma tecnologia que pode revolucionar muita coisa. Ter uma fonte de combustível não poluente com certeza é uma revolução em qualquer lugar do mundo, entendeu? É muito importante ter isso aqui no Estado, feito por um capixaba ainda. Roberto fez uma adaptação em um gerador de hidrogênio para que o aparelho não aqueça e nem provoque uma explosão. O mecanismo separa o gás da água e o transforma em combustível. Para comprovar esse processo, Roberto canalizou o hidrogênio por meio dessa mangueira. As bolinhas na água são moléculas do gás que, em contato com um isqueiro, promovem pequenas explosões, semelhante ao que acontece no motor do carro. A adaptação do equipamento não provoca nenhuma modificação no sistema original do veículo. Com menos de um litro de água, Roberto rodou cerca de 2 mil quilômetros. Totalmente seguro. Nós não temos armazenamento de hidrogênio no carro. Todo hidrogênio que é produzido é consumido. Então esse carro é mais seguro do que um carro a gás natural que tem um cilindro atrás, que a gente já viu várias reportagens, que eles explodem. Utilizar a água como combustível é uma economia que muitos desejam. Em apenas uma molécula de H2O, são várias partículas do gás que se transformam em combustível. Nosso objetivo é contribuir com a sociedade, é fazer esse projeto virar domínio público, para que todos tenham, todo brasileiro tenha a condição de ter esse produto no seu carro e sair dessas altas de combustível, que é um absurdo aí que a gente vê.